oi meus amores bom dia eu sou rosa do canal meu país meu brasil meu quintal eu passei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês um lance que eu vi hoje que eu amei eu amei gente coisa mais linda a amizade de um cachorrinho com a galinha de angola pensa na coisa linda aonde um vai o outro vai né quer dizer ela nunca vai embora porque ela sempre o cachorrinho sempre volta né e ela sempre vai voltar pra casa com ele os dois juntinhos eu levei o maior susto porque eu vi a hora de um carro atropelar os bichinhos sabe mas graças a deus não aconteceu nada mas olha gente que coisa linda deixa o seu like se inscreva no canal gente por favor aperte o sininho né que é muito gostoso a gente ver o gostei de vocês e comente alguma coisa eu nunca tinha visto é amizade de uma galinha de angola com um cachorrinho achei lindo por isso eu quero passar pra vocês vejam aí que coisa mais linda olha gente tá vendo aquela lá longe ali na esquina que eles são arisco ali é uma galinha de angola e um cachorro eles são amigos ela onde ele vai ela vai atrás deixa eu correr aqui pra ver se eu encontro ele mas é uma fofura é isso gente olha eles são amigos olha que belezinha onde um vai o outro vai atrás ó olha que bonitinho olha eu não aguento ver isso gente Gente, os humanos, às vezes, não têm amizade, né? Mas olha os bichinhos, olha. Os bichinhos são amigos, olha. E ela tá junto, ó. Ela tá junto, ó. O tempo todo, ó. Juntinho com eles, ó. Né, meu amor? Oi? Estou com medo de mim, ó. Olha, gente, a amizade dos animais. Que coisa linda, ó. Né, meu amor? Você é muito amigo dela, né? Hein? Olha. Olha que belezinha, gente. Fala a verdade. Vamos ser assim, gente. Igual os animais, ó. Amigos. Amigos para sempre. De verdade. Ai! Ai! Gente, quase que o carro pegou ela. Ai. Que dó. Gente do céu. Eles estão na rua. Pô, acho que o pessoal não viram que eles saíram da casa. Tchau, tchau, tchau.